São 20 minutos quietinho e o mais surpreendente, com agulhas bem fininhas pelo corpo conectadas a um eletroestimulador. Assim são as sessões semanais de acupuntura do Cruel, esse gatão simpático e tranquilo. A sessão do Cruel então está acabando, são em torno de 20 minutos e uma coisa bem importante para manter essa tranquilidade dele, apesar de a gente estar aqui com a câmera, uma luz jogada em cima dele, a gente vê que ele está bem calmo, bem tranquilo, ele já é acostumado a fazer essa sessão há pelo menos três anos, uma vez por semana e algo muito importante para ele, está aqui, é a presença da Suzana, é isso, Suzana, você está sempre por perto, ele está seguro de que está fazendo algo que é para o bem dele, ele parece entender isso. Parece entender e parece que quando ele vê a doutora Ingrid, ele chega e desmancha, como se ele sentisse a tranquilidade, o bem estar dele. A gente está aqui falando mansinho, conversando baixinho, justamente porque é isso que o ambiente pede, essa tranquilidade para o animal durante essa sessão. Isso, pede essa harmonia, a gente entrou numa sintonia, essa sintonia faz com que ele fique mais tranquilo, por ser felino. O tratamento do Cruel começou há três anos por causa do mau funcionamento do intestino, que chegava a ficar até 15 dias sem funcionar. A Suzana conta que o resultado foi rápido e melhor do que o esperado. Vou falar assim para você, quase que imediatamente não, mas a resposta foi bem positiva mesmo. Quem cuida do Cruel é a doutora Ingrid. A médica veterinária tem 20 anos de experiência em acupuntura em animais. Ela explica que o tratamento é indicado em várias situações. São vários casos, especialmente a gente trabalha os casos de dor, reabilitação ósseo, neuromuscular, neurológica em si. E tem casos, por exemplo, Cruel é um problema neurológico que causa um problema intestinal. Tem problemas alérgicos, tem vários tipos de problemas. As agulhas são descartáveis e de acordo com o problema de saúde do animal, elas são usadas em frequências diferentes para estimular nervos, curar dores, ajudar na recuperação após cirurgias. A gente trabalha de maneira integrada, então podemos diminuir doses de medicações, em alguns casos substituir, em outros são tratamentos que se complementam. Cruel agora tem mais qualidade de vida. E além de ajudar com o problema de intestino, as agulhadas deixam o bichano mais calmo, relaxado e feliz. Cruel é sinônimo de acupuntura hoje em dia. A vida dele sem acupuntura eu acho que não vai funcionar muito bem mais não.